Olá, estamos aqui durante o evento, o quinto Intertending Meeting, Grupo Ancoclínicas e Dana-Farber Cancer Institute. Hoje vamos ter o prazer de estar com o Dr. Otto Metzer e vamos falar um pouco sobre o avanço do tratamento das pacientes com câncer de mama receptor hormonal positivo. Otto, o que tem acontecido nos últimos anos e que tem melhorado a chance de tratamento dessas pacientes? Obrigado, Bruno. O tratamento da doença receptor hormonal positivo tem desenvolvido muito nos últimos anos. Se a gente puder fazer um paralelo ao que aconteceu com a doença R2 positivo na década de 90, nos anos 2000, em que a gente viu uma revolução no tratamento da doença R2 positiva, agora, de certa forma, nós estamos vendo o mesmo na doença receptor hormonal positiva. Nos últimos anos, nós vimos resultados de estudos avaliando o bloqueio do ciclo celular com drogas que bloqueiam o Cycle Independent Kinase 4-6, quando combinadas com a terapia hormonal na doença metastática, que proporcionaram ganhos muito importantes para essas pacientes. Os estudos não foram só positivos, mas a magnitude do benefício foi muito grande e o tempo que essas pacientes permanecem com a doença em controle com a terapia combinada é muito maior. E de forma interessante, mantendo esse paralelo com a doença R2 positiva, que na década de 90 a gente tinha apenas o Trastuzumab, agora na doença R2 positiva, na doença receptor hormonal positiva, desculpe, nós temos três medicamentos que são, de certa forma, semelhantes com pequenas modificações no perfil de toxicidade e, às vezes, eficácia. Esses medicamentos são chamados Palvo Cycleb, Rib Cycleb, que é um medicamento semelhante, e o Abema Cycleb. Nós temos estudos fase 3, em primeira linha, e em segunda linha com essas medicações, em que a gente viu um ganho significativo com essas drogas. O Palvo Cycleb e o Rib Cycleb são medicamentos que são aprovados nos Estados Unidos. Eles, quando administrados em primeira linha, ou seja, assim que as pacientes têm um diagnóstico de doença metastática, as pacientes têm um controle de doença muito prolongado. O tempo que elas permanecem em tratamento em primeira linha é o dobro quando comparado à terapia hormonal à imunoterapia. Ou seja, essas duas drogas mudaram a conduta desse grupo de pacientes nos Estados Unidos? Absolutamente. Elas mudaram a conduta, mudaram a forma como a gente enxerga essa doença, e a gente, como eu disse, a gente tem os estudos em primeira linha, que a gente tem esse ganho importante, mas tanto em primeira linha como em linhas subsequentes a gente vê o mesmo benefício, em termos de magnitude de benefício. Os estudos com Palvo Cycleb são chamados os estudos Paloma, a gente tem o estudo Paloma I, Paloma II, que são estudos em primeira linha, e temos o estudo Paloma III, que é um estudo em segunda linha, em que o medicamento Palvo Cycleb é combinado com o Fulvescrant, e a gente tem um ganho importante em segunda linha para pacientes que foram tratadas previamente com inibidor de aromatase. Me conta um pouco sobre, você falou um pouco da toxicidade da adição dessas drogas, como você já tem isso, o uso rotineiro dessas drogas, conta pra gente um pouco sobre o perfil de toxicidade, o que que isso vai agregar para as pacientes em termos de efeitos colaterais? A principal toxicidade dessas drogas que a gente tem que prestar atenção é a neutropenia, mas de forma interessante, a neutropenia associada com os inibidores de CDK4-6 é diferente da neutropenia associada à quimioterapia, onde a gente vê um risco de neutropenia febril e de complicações. Com essas drogas, a gente vê uma neutropenia, mas não vê um aumento significativo de infecções severas, e a gente consegue manejar esse tipo de toxicidade com ajuste de doses sem problemas. Para algumas pacientes, elas sentem um pouquinho de fadiga no começo do tratamento, não é uma coisa significante. De forma geral, são drogas muito bem toleradas. Como eu disse anteriormente, nós temos três drogas, o palbocyclet, o ribocyclet e o abemacyclet. As duas primeiras, palbo e ribocyclet, são muito semelhantes em relação à toxicidade, e a gente tem a neutropenia, um pouquinho de fadiga e náusea como os principais efeitos adversos. Algumas pacientes notam que o cabelo altera um pouquinho, o cabelo se torna um pouco mais fino. Uma quantidade mínima de pacientes nota uma perda pequena de cabelos, mas, de certa forma, muito bem tolerados como medicamentos quando dados em combinação à terapia endócrina. O abemacyclet tem um perfil de toxicidade diferente, a gente tem um pouquinho mais de diarreia com essa dose, com esse medicamento. Mas, como eu disse anteriormente, existem possibilidades de ajuste de doses e, de certa forma, são medicamentos muito bem tolerados para esses pacientes. que, de certa forma, como eu disse, se eles trazem um benefício, um prolongamento de controle de doença, um intervalo que as pacientes permanecem em um tratamento que é bem tolerado antes de receberem quimioterapia, aumenta muito. Tem um impacto muito importante na qualidade de vida dessas pacientes. Ou seja, certamente as mulheres brasileiras vão se beneficiar da aprovação mais breve possível dessas duas drogas que já estão aprovadas nos Estados Unidos. Conta pra gente mais algum outro cenário. Eu sei que você participa, como PIA, de um estudo em doença metastática receptor hormonal positivo e também HER2 positivo. Você pode contar pra gente um pouco desse estudo e falar também sobre os estudos no cenário adjuvante dessa população? Exatamente. Como você disse, Bruno, na doença metastática, na doença HER2 positiva ou tumores que são HER2 positivos e luminais, a gente viu sinais de eficácia muito forte com essas drogas, por exemplo, o Balbo Cycler, como combinado, terapia anti-HER2 e hormonioterapia. E isso nos levou ao desenho de um estudo da doença metastática em primeira linha, que é o estudo PATINA, que foi aberto há poucos meses nos Estados Unidos, isso vai ser aberto na Europa, que basicamente é um estudo registration de 500 pacientes em que a gente está avaliando o papel do Balbo Cycler na doença HER2 positiva, receptor hormonal positivo. Esse medicamento, o Balbo Cycler, vai ser combinado com as terapias anti-HER2 e a gente espera trazer um benefício ainda maior. Ou seja, a gente espera abrir um novo capítulo na história da doença HER2 positiva com esse medicamento. Em relação ao cenário da doença inicial, pacientes que tiveram câncer de mama inicial que foram tratados com cirurgia e geralmente recebem terapia adjuvante com hormonioterapia e medicamentos como tamoxiceno, inibidor de aromatase, nós lançamos através da Alliance Foundation Trials e do ABCSD fora dos Estados Unidos o estudo PALAS, que é um estudo de 46, 4.600 pacientes randomizados para receberem PALBO Cycler na adjuvância, ou seja, após o diagnóstico inicial, ou receberem a terapia endócrina como monoterapia. Esse estudo está em andamento, existe muito entusiasmo em relação a esse estudo. É importante frisar que esse estudo é focado para pacientes de alto risco, basicamente pacientes com axila positiva após o diagnóstico, porque a gente sabe que pacientes tratadas com câncer de mama inicial, com tumores pequenos, axila negativa, elas têm um desfecho clínico muito bom com hormonioterapia apenas e não haveria um racional para a gente adicionar mais um medicamento para essas pacientes. Como podemos ver, um grande grupo de pacientes com câncer de mama é receptor hormonal positivo e nos últimos anos, então, finalmente a gente vê um grande progresso, um progresso que realmente tem impacto na vida dessas pacientes. Muito obrigado, Otto, pela entrevista. Obrigado, é um prazer.